O alvo da Operação Midas é prender acusados de latrocínio, o roubo seguido de morte e roubo. As ações acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. A operação conta com um efetivo de mais de 3.700 policiais civis. Já foram cumpridos 155 mandados de busca e apreensão. 300 pessoas foram presas e 59 menores apreendidos. Esta é a terceira operação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP veio exatamente para fazer esta coordenação e a integração de todos. E nós vamos caminhar cada vez mais na integração das polícias, dos estados, dos municípios, da União, do Judiciário, do PGR para enfrentar o crime organizado. O crime organizado que se nacionalizou e transnacionalizou exige a coordenação e a integração de todos os esforços. E essa operação, a terceira, desenvolvida pela Polícia Civil do âmbito nacional, é exatamente um exemplo daquilo que nós queremos que aconteça em todos os planos e em todos os níveis. É a primeira vez que uma operação do SUSP usa este sistema integrado de câmeras de monitoramento em tempo real, que foi utilizado em grandes eventos como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Nestas telas que ficam no Centro Integrado de Comunicação e Controle, em Brasília, é possível acompanhar a movimentação em quase todos os estados. Nós estamos transmitindo ao vivo, por um link pela primeira vez nessa condição, um link da operação na rua, pelas polícias civis, justamente trazendo para o Centro Integrado de Comando e Controle esse resultado desse trabalho. Mas o objetivo é justamente demonstrar e chamar a atenção para que a gente possa justamente trazer alguns detalhes. Combater roubos, combater latrocínios, são extremamente importantes no contexto atual de insegurança, justamente para que a gente possa dar uma resposta em relação às investigações criminais que estão sendo realizadas.